Música Se queres o meu amor Há má condição Não faz confusão Deixa viver a vida da boa Basta o tempo de Dançar até o fim Fica na barada com os amigos Até a madrugada acabar Esquece o meu amor Há má condição Não faz confusão Deixa viver a vida da boa Basta o tempo de Dançar até o fim Fica na barada com os amigos Numa boa Numa boa Numa boa Ai, 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 meu amor Tens pra pegar no meu celular E quando eu vou contigo Na pista É cansada A gente até a boa Escrevo teu nome No chão Na passagem O fogo fica à toa Meu carro fica assim Agora Tenho um novo Tô de segurar Mas ainda não vai Embora Isso ainda não vai Isso ainda não começou Vem Tu que comigo E tu também Vem Vem Que o fim de semana Já chegou Meu fim Vem Vem Tira a vida Numa boa Se arrastou Já vacilou Numa boa Uma 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 boa Amém.